Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo mostrando um chá que eu faço que ele desincha a barriga em 6 horas e assim, em 6 horas sua barriga vai estar bem desinchada ele tira bastante retenção só que assim, ele é pra aqueles dias que você precisa estar mais desinchada se você quiser usar o vestidinho mais justo ou você... talvez você é uma pessoa que já faz alimentação saudável só que você está no ciclo de carboidrato igual eu e a barriga fica um pouco mais inchada então às vezes a gente faz uma dieta assim, sabe? em 3 dias pra secar e aí você quer uma coisa que desincha mais aí vai servir, super servir aí eu utilizo ele, igual agora mesmo eu quero eu tô comendo carboidrato e tudo, mas eu quero dar uma desinchada esse dia porque eu quero fazer umas fotos então, eu vou tomar ele, porque amanhã eu posso fazer essas fotos ele desinche em 6 horas, mas eu vou tomar ele hoje e amanhã já vou estar desinchada, tá? é bem fácil de fazer, bem bom eu recomendo pra você utilizar de 3 a 4 vezes na semana essa quantidade, tá? não é um chá legal, gostoso, bom mas ele tem bastante benefícios então eu espero que vocês gostem e vamos pra receita então gente, eu vou colocar aqui a água pra ferver só que a gente não vai deixar ela ferver, tá? quando cria aquelas bolinhas no fundo, você desliga a água e aí aqui no copo de 400ml que a gente vai utilizar eu vou colocar gengibre cortado em pedacinhos pouquinho de gengibre, mais ou menos uns 2 dedos de gengibre um pouquinho de alecrim, mais ou menos um píssico e vou utilizar também hibisco de hibisco, gente, eu vou colocar uma colher de sopa somente, tá? aqui no nosso copo e vou utilizar o chá verde, tá? eu vou colocar duas colheres de sopa de chá verde se você tiver, gente, o chá preto é bem melhor mas eu não tinha, eu utilizei o verde também que ele é muito bom aí coloquei todas as minhas ervas a água ficou pronta ela não ferveu, tá? e aí a gente vai colocar aqui as 400ml de água e vamos tampar por 15 minutos esse chá aí, depois de 15 minutos você pode tomar ele, tá? se você conseguir beber tudo de uma vez você bebe, senão você faz como eu eu tomo uma xícara inteira e a outra xícara porque aqui são duas xícaras eu tomo depois de meia hora essa é a receitinha e é muito boa mesmo então é isso, gente se vocês gostaram dessa receita não se esqueça de clicar aí no gostei tem bastante receita aqui, tá? de emagrecimento de dicas eu vou deixar tudo linkado aqui no card e se vocês quiserem saber mais coisas específicas eu vou deixar aqui no card também o canal da minha nutri Giovana Guido que ela fala no específico de cada coisa se você quiser aprofundir melhor tá bom? um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo